Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Últimos momentos da nossa semana de oração com o pastor Cândido Gomes. E para celebrar, teremos uma linda Santa Ceia. Para o internato, esse momento acontece na sexta-feira. Mas para a comunidade, vai acontecer no culto de sábado, que começa às 8h30 da manhã. Nós aprendemos sobre a revolução que Cristo opera em nós. E agora chegou a oportunidade de selarmos essa aliança. Participe dessa cerimônia solene. Neste sábado, teremos uma live especial da ASA, lançamento para o mutirão de Natal. Sim, o ano passou rápido e chegamos mais uma vez ao momento de unirmos forças para esse projeto. A live vai ser transmitida às 16h no canal do YouTube da Igreja. Teremos o grupo Verso, a participação de toda a direção da ASA e um super sorteio com uma cesta da Super Bom. Para participar, corre lá no Instagram da ASA, arroba a ASA, underline o NASPSEI. Não esqueça da nossa transmissão às 16h no YouTube. Neste domingo, voltamos aos cultos de esperança com a série João e os Sete Sinais. Desta vez, aprenderemos sobre o sexto sinal com o pastor Júlio Ribeiro. Acompanhe às 19h30 no canal do YouTube da nossa igreja. Na quarta de poder, estudaremos mais um capítulo do livro Caminho a Cristo. Você pode participar comentando, compartilhando e, claro, intercedendo junto conosco. Assista a transmissão às 19h30 no YouTube da igreja. O Ministério da Criança está preparando um lindo piquenique com o tema Mundo dos Insetos para o dia 16 deste mês, um sábado. Vai ser lá na fazendinha de 12h30 às 17h30. As famílias devem trazer o almoço e se organizar para essa programação especial. Motive seus filhos para que eles participem. Vai ser um momento inesquecível. Lembrando que é sábado no dia 16. Venha com sua família e celebre. Você já conhece o projeto Eu Apoio do NASP? Vamos descobrir agora um pouco mais sobre ele. A conclusão da faculdade é uma das etapas mais aguardadas na vida de um aluno. São inúmeros projetos, trabalhos que devem ser entregues e o temido TCC. No decorrer dos anos, nos deparamos com muitas dificuldades que não prevemos. Uma delas é a financeira. E essa é a realidade de muitos dos nossos alunos aqui na instituição. Por isso, criamos um projeto com o intuito de ser uma ponte para ajudar outras pessoas, os nossos alunos. Quer saber mais? Vem comigo. O projeto Eu Apoio do NASP é uma plataforma para conectar alunos e doadores. E para você se tornar um doador é bem simples. Acesse o site euapoio.nasp.br. Pode ficar tranquilo que o valor doado dentro do Eu Apoio será lançado diretamente na conta do aluno em nosso sistema financeiro. Ou seja, o estudante só utilizará a doação para investir em sua educação e formação profissional. Incrível, né? Uma ótima oportunidade de ajudar outros a realizarem os seus sonhos. Faça parte do Eu Apoio. Seja um doador. Você tem o desejo de servir a Deus em outro estado ou até mesmo o país? O Núcleo de Missão vai promover três missões em janeiro de 2022. Você pode ir até Guiné-Bissau ou Chad, na África. E também pode ir até o Piauí, aqui mesmo no Brasil. As vagas são limitadas. Então, se você deseja participar, precisa preencher um formulário que se encontra no Instagram, arroba Núcleo de Missão. Não fique de fora. A Igreja Unaspe tem uma série de conteúdos para o seu crescimento espiritual e de toda a sua família. Toda segunda e quarta, você acompanha reflexões importantes no Minuto de Esperança. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Você sabia que o nosso canal do YouTube, Igreja Unaspe EC, já soma 176 mil pessoas inscritas? Você também pode fazer parte da nossa família de adoradores. Se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Essas foram as informações deste final de semana. Temos um encontro marcado no próximo Igreja Unaspe em Destaque.